Olá, eu sou a professora Estela Rocha, estou aqui na coordenação dos cursos de graduação em educação da Grã-Faculdade e estou aqui na série Escola. E eu tenho um convidado super especial para um bate-papo hoje. Eu vou chamar aqui para conversar comigo o professor Marcelo Abreu. Marcelo, vem aqui para o meu link. Tudo bem, Marcelo? Oi, Estela. Tudo ótimo. Muito bem. Boa tarde. Marcelo, boa tarde, boa noite, bom dia. Nosso estudante vai ver em qualquer horário. Marcelo, eu queria bater um papo com você sobre ideias inspiradoras para aulas inovadoras. Desafios na atualidade. E aí, quais são essas ideias inspiradoras para que a gente possa, então, ter aulas inovadoras? Então, Estela, a primeira coisa a tocar sobre este assunto é falar sobre o espaço da sala de aula. E aí, quando a gente fala em espaço da sala de aula, a gente precisa, inclusive, falar sobre o espaço físico. O espaço físico. O espaço físico da sala de aula, ele traz aí um contexto, muitas das vezes, né, ortodoxo, tradicional, sem que as pessoas pensem em possibilidades de inovar, inclusive, neste espaço físico. Existe uma obra, né, que foi publicada recentemente, desafiando a questão dos lealtes, lealtes das salas de aula. Olha que coisa interessante. A obra, ela traz um desafio em pensar em novas estruturas e novas possibilidades da sala de aula. E aí, pensar que esse espaço da sala de aula, ele foi construído, né, com uma intencionalidade, com um propósito, e ele traz aí dentro da sua estrutura várias possibilidades de interpretação de que espaço é esse. Nós, da psicologia, né, eu também sou psicólogo, a gente tem um diálogo com a arquitetura, inclusive, tem uma obra chamada Não Lugares, que discute exatamente como que esses lugares, denominados não lugares, podem ser interpretados. Aeroportos, rodoviárias, estações ferroviárias, são chamados não lugares, porque são construídos para lugares de passagens, não para se ficar, não para troca, não para o diálogo. E exatamente o que a autora traz nesse livro e nessa proposta que a gente está refletindo hoje é pensar o espaço da sala de aula com um layout diferente, que possa ser de pertencimento, de construção do conhecimento, da troca, do diálogo, da interação, do questionamento. Então, ela traz várias estruturas, em V, em Círculo, em L, em Roda, que possibilita esse diálogo que não foi pensado, ou comumente não é pensado, entre os educadores. A estrutura da sala de aula precisa ser inovadora. Quando a gente, estou falando de uma sala de aula física, quando a gente pensa numa estrutura de uma sala de aula física, a gente pode pensar que as carteiras, as cadeiras, elas podem criar um ambiente acolhedor, ou um ambiente que proporcione a troca, a discussão, a passagem de um papel, a construção coletiva, e não apenas o olhar para frente, mirando-se no que o professor diz, mas ter outras possibilidades. E isso pode ser uma grande inovação, o seu aluno chegar na sala de aula e achar que ele vai sentar lá na frente, como ele sempre senta, próximo ao quadro, ou à própria sala de aula, e você não. Vamos trocar hoje? Ele chega? As carteiras já estão trocadas? Ou existe a apresentação da proposta que as carteiras sejam trocadas de lugares para uma nova atividade? Então, isso pode ser inovador para o docente e também para os discentes, né? Criando um clima diferenciado, pensando nesse aspecto físico. O que você acha? Então, eu achei interessante você trazer logo o aspecto físico, porque a gente já vem falando, por exemplo, da educação por circularidade há um tempo, né? Paulo Freire também já trazia isso. Mas a mudança não pode ser só do espaço físico, porque também tem uma mudança de postura desse professor. E é isso que eu entendo na sua fala, né, Marcelo? Porque, para além do ordenamento físico da sala, se esse professor continua como o único que está determinando o processo de aprendizagem do outro, né? Em que ele não estimula uma troca, não possibilita o diálogo, fazer todas as mudanças inovadoras no espaço físico não vão adiantar. Correto, Marcelo? Correto, e isso tira o professor, inclusive, né, do centro do saber e da transmissão do conhecimento. Porque as diferentes formas, né, da estrutura da sala, ela pode apresentar a possibilidade de uma construção, de um conhecimento que não está apenas centrado na figura do professor. E aí, a gente pode pensar numa sala de aula inovadora. Uma sala de aula inovadora, uma sala de aula que traga novidades, né, que inove, né, inclusive com a possibilidade, aí já estou dando, né, dicas de livros para serem lidos, para serem consultados, né, nas tecnodocência. Olha que coisa legal, né? A docência, com o uso das tecnologias, criando aí, esse livro do professor Leonardo Melasco, da Faculdade de Educação da UERJ, criando aí a possibilidade de que a tecnologia dialoga com a docência e que nós, docentes, precisamos estar atentos, né, às novas tecnologias e como elas interagem com o nosso processo de ensino-aprendizagem. E aí, pensando, né, em inspiração, né, em inspirar novas ideias, novas possibilidades, eu trouxe um livro que é muito bacana, né, que traz ideias inovadoras para a sala de aula. E aí eu vou pedir a sua licença, Estela, para apresentar, né, algumas possibilidades de recursos, vamos dividir, né, vamos trocar recursos que possam fazer uma educação destructiva, perdão, engasgou aqui, que seja uma educação que rompa com aquilo que é tradicional, né, uma educação que traga o erro para a sala de aula como uma possibilidade também de aprendizado. Então, tem uma proposta, né, de atividade a ser realizada com os alunos, dialogando, olha que coisa bacana, o erro não como punição, não como resultado de um processo de avaliação que entre como desmérito, mas um erro como um processo que conste da sala de aula como possibilidade de aprendizagem a partir do erro. porque o erro cotidianamente faz parte da nossa vida. Então, por que excluí-lo da sala de aula? Nossa, Marcelo, eu vou trazer um ponto da sua fala, né, depois eu quero o nome direitinho desse livro aí, hein, Tecnodocência, não é isso? Já adorei esse nome, achei super interessante. E eu gosto do nosso bate-papo, por quê? Porque a gente, você traz os livros, você vai apontando, né, isso mostra que o processo de se formar docente é um processo de pesquisa, e a gente partilha isso com os nossos estudantes. Dentro das questões do setor socialista, é toda a questão da tecnologia. E aí eu queria fazer aqui um adendo, porque muita gente acha que a tecnologia, na sala de aula, é só o aparato tecnológico, e quando eu falo do aparato digital. E a tecnologia tem a ideia de ser algo que é além do seu tempo, né, eu vou dar aqui um exemplo, a caneta, ela é uma tecnologia relacionada ao lápis. Então, um lápis que eu precisava apontar, e que ele, né, tem uma finitude mais rápido que uma caneta. Então, a ideia de tecnologia é de algo que é novo sobre aquele mesmo objeto. Então, quando a gente fala de sala de aula, às vezes uma, algumas estratégias podem ser utilizadas em sala, que elas são inovadoras e elas inspiram, né, o outro no seu processo de aprendizagem. Então, eu gosto de dar um exemplo que, em vez de você montar, muita gente faz isso, né, em algumas escolas, em vez do professor montar o mural da escola, que ele faça, então, a base, que deixa que os estudantes escolham o que eles vão vivenciar ao longo do ano escolar, não é, Marcelo? Você imagina, muitas escolas, né, para quem está em casa sabe disso, muitas escolas pedem o quê? As crianças vão chegar em 2024, queremos que toda a sala já esteja decorada. Mas aquela decoração, a inspiração, partiu apenas da professora. Aqueles estudantes não se fazem presentes, não é, Marcelo? Eles podem inovar pintando, algo para botar no mural, não é isso? Eles podem escolher os personagens da sala, isso falando da educação infantil. E o que mais eu poderia fazer? Eu dei aqui um exemplo para que você nos inspire também com outras ideias. Então, quando você falou de educação infantil, eu pensei também nos adolescentes, nos jovens que estão lá no ensino médio, né, e que estão no ensino fundamental do segmento, ou até no EJA, né, da educação de jovens e adultos, também um processo que a gente possa utilizar enquanto construção de apresentações entre os pares, para que eles se conheçam. E aí, né, vamos incluir também, né, o celular na sala de aula, não vamos ver as tecnologias, é averso ao nosso processo, né? Hoje a gente tem várias ferramentas tecnológicas que nos trazem essa troca também. Então, o Padlet é um recurso em que você pode criar no mural virtual a foto e a apresentação de cada aluno. O professor também pode se apresentar. Eu vou dar dicas, né, de algumas ferramentas tecnológicas, alguns sites que, inclusive, eu não conhecia. E eu fui estudando e pesquisando e vendo outras possibilidades. Uma delas, né, é o site da Rede de Bibliotecas Escolares. Rede de Bibliotecas Escolares. Eles têm um conjunto de aplicativos nessa Rede de Bibliotecas Escolares que possibilitam estratégias para a sala de aula na interação com os alunos, com o professor e entre os alunos. E quando a gente pensa, né, em biblioteca, Rede de Bibliotecas Escolares, você pensa nos livros. Só que aqui eles têm, na biblioteca, uma biblioteca de estratégias didáticas, estratégias metodológicas. Olha que bacana. Então, inclusive, é uma outra concepção do que tínhamos, né, até então, como biblioteca. Então, na biblioteca, né, acervo, acervo de livros, agora é acervo de estratégias, acervos de possibilidades. Então, na biblioteca, eles têm pessoas que passam horas, né, lendo os livros, consultando, a riqueza do que a biblioteca pode nos oferecer. A Rede de Bibliotecas Escolares também nos possibilita uma riqueza, uma possibilidade de você passar horas vendo possibilidades e estratégias que possam, né, ser inovadoras e que te inspire planejar e realizar aulas diferentes do que você fazia até então. Inovador, né? Isso, com certeza. Adorei essa ideia. Tem mais uma? que já estamos chegando na nossa reta final, mas temos tempo de mais uma dica. Tem mais uma dica? Então tá. A publicação de livros, né, ela é um desejo de muitos que querem que os seus alunos sejam autores. Os e-books, né, o livro virtual, ele pode ser... Para ser... Questões da internet, gente. Exatamente assim. O nosso colega tá meio de ladinho, mas a gente já vai resolver isso. Bom, enquanto ele vai resolvendo lá, ele tava falando aqui pra gente, né, das possibilidades de... Você pode inspirar os seus estudantes em sala de aula, fazer uma sala mais inovadora. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Algumas pessoas que me seguem nas redes sociais viram. Esse ano, né, no ano de 2023, eu fiz uma atividade com as minhas estudantes e estimulei o processo de leitura que era a nossa proposta naquele momento. Então, a partir do processo da leitura de contos infantis, as minhas estudantes, futuras professoras, fizeram uma nova história, foram estimuladas, né, a construir uma nova história de modo completamente inovador. Então vocês imaginam que, em determinado momento, a Branca de Neve se encontra com os Smurfs. Foi coisa... Foi algo desse tipo assim. Foi bem interessante. Elas produziram material em maquete, com material reciclado, que ficou também perfeito. E, no dia da culminância do projeto, que a gente apresentaria para os demais colegas da escola, fiz o convite para que elas pudessem, então, estar naquele dia fantasiadas. Mas, gente, um professor que busca inspirar, inovar, né, desafiar os seus estudantes a ampliar o seu potencial criativo, também precisa vestir a camisa. Então, sim, é isso que você está pensando. Eu fui para a escola vestida de Branca de Neve para uma turma fazer uma determinada atividade e para a outra turma, no dia seguinte, eu fui vestida de Elsa Frozen. No calor do Rio de Janeiro, eu estava lá, vestida, inspirando as minhas estudantes, futuras professoras, para que amanhã elas também possam estimular os seus alunos. opa, Marcelo, você voltou na hora que eu estava contando que eu cheguei na escola vestida de Branca de Neve e Elsa Frozen. Acredita nisso? Acredito. Imagino que lindeza. Então, Marcelo, a gente já está aqui na nossa retinha final. Conta para a gente o seu último detalhe aí para a gente poder caminhar aqui para os nossos minutos finais. Sim, sobre o e-book, que é uma construção de uma possibilidade de estratégia de publicação de um livro virtual muito simples de se fazer no Canva. E os professores de ensino fundamental têm gratuidade de acesso ao pacote completo do Canva. Então, com a matrícula do professor, os dados, ele consegue ter o acesso, tem todas as orientações e diretrizes para a construção, é muito fácil, e você já forma os seus alunos como autores, como escritores. Inclusive, você pode fazer o registro depois desse livro que foi publicado fruto do trabalho inovador de construção com os seus alunos. Ai, Marcelo, que ótimo! Adorei bater esse papo com você. Você é sempre uma pessoa inspiradora. Tenho certeza que os nossos estudantes em casa também ficaram inspirados. e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!